A CIDADE NO BRASIL Eu tô gostando. O Kurt vai adorar. Tá com esse bege bem legal. Gostei da textura também. Ficou bonito, não ficou? É, ficou mesmo. É, é porque eu escolhi. O Kurt meio que me deixou assumir o comando. E eu não quero só um carro de corrida. A gente quer que ele tenha estilo, sabe? Eu escolhi uma textura Roundstools que apareceu com o Camaro 69. Integrando ele nesse carro, ele se torna único. Vamos pôr o banco pra trás. Prontinho. No máximo. Já tá pronto pra dar uma carona pra vovó. É, fala sério. Parece que eu tô no sofá da minha casa. É disso que eu tô falando. É, tá bem confortável. Ele vai gostar. Eu tô querendo um igual. De verdade. Bom. Eu espero que o Kurt também goste. E aí? E aí? Aí, o chefe chegou, hein? Eu vim aqui hoje porque eu queria falar com o Rowlett pra ver como é que tá ficando esse carro. Cara, tá ficando ótimo, hein? Tô gostando da cara dele. Valeu, cara. O proprietário tá ansioso pra ver ele pronto? Bastante. Ele vai ficar chocado com a transformação do carro. E ele vai ser rápido. Eu quero que esse carro se leve sozinho no reboque. Parece que vocês cruzaram os fios das velas. Não me fez pular, mas deu pra ver que quando ele demorou demais pra pegar, eu já me preparei. Cara, eu espero que seja isso, porque a gente tá sem tempo pra um problema mais complicado. Pois é, eu tenho que ir embora. Hora da verdade, cara. Aê, meu Deus. É isso aí. Beleza, beleza. O carro tá pronto e funcionando. E... Ele não tá muito chamativo. A pintura dele tá meio apagada. Se o James Rowlett quiser que esse carro fique bonito e brilhante, a gente tem que levar ele pro melhor pintor daqui, o Jamie Wayne. Caramba, que cheiro bom. Não é? Dá até vontade de mandar pra dentro. É comestível? A gente tá inserando o carro do Dany e essa cera dele cheira tão bem que a gente passou mais tempo cheirando ela do que inserando o carro. Vim o mais rápido possível. Se for começar a aparecer muita gente, é melhor a gente colocar a máscara, porque se aparecer um fiscal, dá muito. Quando você vai pintar as portas e o capô, cara? Cara, deixa eu te explicar. No motor? Sabe onde tá minha grana? Nas peças. Bom, agora tá tudo em falta, né? Fabricação, né? Covid. Mas o carro tá apresentável. É só não bater e estragar ele, né? É. A gente teve alguma notícia do teste do dinamômetro? O Eric tá decepcionado. O que aconteceu? Eu não posso falar. Ah, a gente não sabe? Eu sei alguns números, mas não tenho permissão pra falar. Então vamos parar por aí. O Eric pode ficar bem nervoso e paranoico quando tem uma corrida grande chegando. Ele não sabe bem em quem confiar agora. Não dá pra apostar tudo num motor que você nunca usou. Isso pode custar caro e vai custar pra equipe toda. Exato. O Eric trocou de motor porque tá com medo. Mas isso não se faz. O Jamie Otts já entrou na cabeça dele. Com toda essa história da Memphis Ten, ele não tá pensando racionalmente. Mexer com a cabeça do outro é metade da estratégia no mano a mano. Então eles já estão com a metade da vitória. A gente vai dar um tiro. É só questão de tempo. O Eric é muito bom no que ele faz por aqui. Mas ele com certeza encontrou alguém à altura com o Jamie Otts e a Memphis Ten. Ele pode ser como eu, estragar tudo todo ano. Não seja dura consigo mesmo. Não estragou tudo todo ano. Vai ter que se esforçar mais. Caramba, mas o que é isso? Esse é seu próximo projeto. A gente tá na oficina do Jamie Wayne. Ele é o cara que faz todas as pinturas pra 256. Eu sei que ele vai deixar o caprice chamativo. Quando você vir o que tem debaixo do capô, você não vai acreditar. Parece o carro da vovó, só que ele tem um LS com twin turbo aí dentro. E quatro portas. A gente vai levar ele pra umas corridas. Mano a mano? É. Isso tá começando a ficar popular, né? Tá, sim. Dá pra levar a família toda. É. Até o gato. Beleza, vamos descarregar logo esse carro daí. Porque os mosquitos estão aqui fazendo fila pra me picar. É, essa é a hora preferida deles. Quando o Eric apareceu com o carro da vovó, eu achei que fosse rolar uma corrida de demolição. Já faz um tempo que eu não trabalho num carro de quatro portas. Mas a gente pode deixar ele bem bonitinho. Eu acho que ele vai ficar bom com a cor que eu tô imaginando. Com outra cor no teto. Vai colocar uma cor diferente no teto? Eu sei que você consegue. Ele vai ficar bem bonitão quando estiver pronto. Eu acho que ele vai ficar bem bonitinho.